Diário de Santa Faustina A misericórdia divina da minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 29 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Quando uma das madres soube do meu convívio tão íntimo com Nosso Senhor Disse-me que eu estava me iludindo Disse-me que Nosso Senhor se relaciona dessa maneira apenas com santos E não com almas pecadoras como a sua Desde esse momento, como que deixei de acreditar em Jesus Na conversa da manhã, disse a Jesus Jesus, será que não sois uma ilusão? Jesus respondeu-me O meu amor não engana ninguém Rezemos Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Santa Faustina, rogai por nós Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus